Olá, boa noite. Estamos de volta com informações do governo federal. Eu volto a falar aqui do Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro teve uma agenda tranquila na tarde de hoje. Às quatro da tarde, ele se reuniu com a deputada federal Joyce Hasselman e às quatro e meia com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, pela manhã, ele recebeu pela primeira vez desde que tomou posse o presidente do Paraguai, Mário Abdo, que foi recebido aqui no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado. Mas a gente vai saber mais como é que foi essa visita oficial na reportagem da Luciana Collares de Holanda, que acompanhou tudo de perto aqui no Palácio. Vamos ver. O presidente Mário Abdo Benítez chegou às dez e meia da manhã. Ele foi recebido com honras militares, ritual tradicional nas visitas oficiais de chefes de Estado. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente paraguaio no alto da rampa do Palácio do Planalto. Os dois posaram para fotos, cumprimentaram os ministros brasileiros e seguiram para uma reunião reservada. Brasil e Paraguai, além de vizinhos, mantêm importantes relações comerciais. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2018, esse intercâmbio movimentou 4,1 bilhões de dólares. Além disso, o Brasil ainda mantém o segundo maior estoque de investimentos diretos no país vizinho, estimado em cerca de 1 bilhão de dólares. Entre os assuntos tratados pelos dois presidentes, os destaques são a construção de outras pontes ligando os dois países, Itaipub Nacional, que é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, o Acordo Automotivo Bilateral e o combate à criminalidade transnacional. Estamos perfeitamente emanados e podemos fazer o melhor para o Brasil e o Paraguai. Então é dessa forma que eu estou muito feliz, juntamente com os meus ministros, em receber a visita do presidente do Paraguai. A situação da Venezuela também é uma preocupação dos dois presidentes. O mundo requere de liderazgos firmes ante a importância e o fortalecimento das democracias no mundo. Nem a República Federativa do Brasil nem a República do Paraguai se mantêm indiferentes ante o sofrimento de um povo, como o povo irmão de Venezuela. E hoje é Venezuela, amanhã pode ser qualquer nação. O Paraguai abriga a segunda maior comunidade brasileira no exterior, estimada em cerca de 330 mil pessoas. E uma preocupação dos dois governos é quanto à extradição de brasileiros e paraguaios que cometem crimes em terras vizinhas. O Brasil e nosso governo não dará asilo para terroristas ou qualquer outro bandido escondido aqui no manto de preso ou refugiado político. Olha, depois dessa recepção aqui no Palácio do Planalto, essa reunião privada e a declaração à imprensa, o presidente Mário Abdo, junto com a delegação paraguai, eles seguiram para o Palácio do Itamaraty, onde participaram de um almoço oferecido pelo governo brasileiro. Voltando a falar ainda sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele comentou por meio de sua conta no Twitter hoje a participação, o trabalho do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e também do DENIT, quanto à restauração da cabeceira da ponte sobre o Rio Igarapé, São José, na BR-364, em Rondônia. Essa ponte havia se rompido devido a uma erosão na pista, então o presidente destacou o fato de o tráfego para veículos ter sido liberado em menos de 24 horas no local. E o novo presidente da Comissão de Ética Pública tomou posse aqui no Palácio do Planalto na tarde de hoje. Paulo Henrique Lucon, ele participou dessa posse numa rápida cerimônia que contou também com a presença do ministro Floriano Peixoto, secretário-geral da Presidência da República. A Comissão de Ética Pública, ela é vinculada ao presidente e serve de órgão consultivo à Presidência da República há 20 anos. Ela é integrada por 7 pessoas que são indicadas pelo presidente da República para um mandato de 3 anos. O conselheiro Paulo Lucon, ele substitui Luiz Navarro, que presidiu o órgão desde março de 2018, mas continua integrando essa comissão. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto